Não tenho dificuldade nenhuma, eu até digo nem um nem outro, nem um nem outro, portanto para mim não há dificuldade nisso, nem um nem outro. Mas há uma coisa que eu lhe posso dizer é que se eu estivesse nos Estados Unidos agora, estava empenhado em que se encontrasse um candidato que desse resposta a dois problemas fundamentais que também os Estados Unidos atravessam, a injustiça, a pobreza, a injustiça, os problemas dramáticos que enfrentam milhares e milhares e milhares de norte-americanos, em particular os trabalhadores, e precisava de um candidato que defendesse esses e um candidato que fosse um promotor da paz e portanto está a ver que para estas duas questões fundamentais que eram as quais eu me empenharia, nem um nem outro dá resposta. E agora o que é que eu faço? Não tenho culpa, a culpa não é minha, a culpa é das opções deles.